Você pode contrariar tudo que falaram de você, você pode tapar a boca de um monte de gente, você pode tapar a boca de inimigos e de críticos com as suas atitudes. Gente que ri da sua cara, um dia vai ter que te engolir, gente que debocha hoje de você pela tua situação, mas que vai ter uma virada na tua vida. Não choraminga não, meu irmão, bota pra quebrar. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, em um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, quando ele era garoto na escola, o professor de educação física disse, se você é desengonçado, nunca vai conseguir ser um jogador de basquete. A minha pergunta que eu faço pra você é, qual é a voz que você está disposto a acreditar? A voz dos que não acreditam em você? A voz dos que debocham de você? A voz daqueles que só falam de pessimismo e de coisa ruim? Qual é a voz que você está disposto a ouvir? Eu sou o melhor. O mundo sou eu. Eu quero ser o melhor da minha profissão. Eu acho que sou o melhor. Se não pensarmos assim, não estamos bem. Temos que pensar nas nossas áreas que somos os melhores. A mentalidade dele, a mentalidade dele era uma coisa impressionante. Parecia daquelas coisas que eu vejo onde ele está digno. Esse é da pessoa que tinha um caminho traçado, nada nem ninguém o parava. Nada nem ninguém o parava. Porque a mentalidade dele foi sempre ser melhor, ser melhor. Se havia alguém que não batia um livro que tinha três bolas no ângulos, ele tinha... Ele tinha que bater o... Não tinha seis ou sete. Já para não ter dúvidas. É verdade. Para tirar dúvidas. Aqui ele vem. Oh, meu Deus! Você pode acreditar o geniço desse cara? Que um golpe! Agora Ronaldo. Longa caminho fora. Que gol! Não muito longe para ele. Cristiano de bicicleta! Minha moça! Minha moça! Gol! Eu quero ver a você transformar pensamentos em ações. Em movimentos. Sonhar é fácil. Difícil é transformar pensamentos em ações. Eu quero ver a tua ação. Eu quero ver o agir da sua vida. É o movimento que você faz em direção aos teus sonhos. Para, rapaz! Sai daí desse lugar de preguiça, rapaz! Sai desse lugar que não vai te levar a nada. Que vai fazer você ser um Zé à esquerda. Um Zé Mané. Um João Ninguém. Sai daí, rapaz! Para frente! Movimentos! As atitudes que você toma na vida. Vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida difícil, irmão. Se você escolher as coisas difíceis da vida, se prepare para uma vida melhor. Por que o leão é o rei dos animais? Não é o mais forte e não é o maior. O leão é o rei dos animais. Não é o mais forte e não é o maior. O elefante pesa 50 vezes mais. Tem 50 vezes mais força do que o leão. Por que o leão é o rei dos animais? E não é o maior e não é o mais forte. Eu te explico. Por que o leão é o rei das atitudes. O leão parte para dentro do elefante. Sonhos com atitudes corretas. Produz uma pessoa de potencial ilimitado. Você vai chegar a lugares que muita gente não vai acreditar. Você foi feito em talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Você pode ir mais longe. Acredite em você. Para você tomar atitude. Você não precisa ser o maior nem o mais forte da tua casa e do teu meio social. Você tem que ser maior nas suas atitudes. Eu sou o número um. Eu sou o número um. Eu sou o número um. Deixar em você. Acredito. Eu sou. Você está. Você não está. Não é só que ficar. Você não está. Desculpe. Desculpe. Deixar. Eu vou não. Eu vou começar. Eu vou. Eu vou. Quando eu. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí